Música Estamos de volta com o debate virtual, hoje conversando com o professor Alexandre Moreau. Professor, nós falamos um pouquinho desse problema todo causado pela Covid no corpo humano, que ainda é muito recente, as pesquisas no mundo todo, cada minuto descobrem novas informações, e o que se chega à conclusão é que existe um caos no sistema imunológico, quando nós somos contaminados pela Covid, o nosso sistema imunológico não reage bem. Essa inflamação que a Covid causa no nosso corpo, o senhor falou de terapêutica, de utilizar o soro de pacientes que têm anticorpos nesses que estão doentes. Isso é possível utilizar também em pacientes muito graves, ou chega a um limite em que o corpo não reage mais, o sistema imunológico não consegue mais resolver essa situação? Então, pergunta interessante. Quando você vê na clínica, o paciente que contraiu a Covid, ele tem 15, 20 dias no início da internação, onde ele tem um vírus no corpo dele. Depois disso, esse vírus é controlado, as custas dessa hiperreatividade do sistema imunológico, e depois desses 20 dias, que é chamada de, essa fase inicial é chamada de fase aguda, onde você tem o patógeno ali acometendo todo o indivíduo do hospedeiro. Depois, a Covid, a doença em si, ela está ocorada nesse processo e ela continua na ausência do vírus. Esses pacientes ficam no leito de uma CTI com respiração mecânica, três meses, quatro meses, sem o vírus. Então, a doença, uma vez ela deflagrada, ela não precisa mais do vírus, e ela agora versa sobre reações imunitárias indesejáveis. Então, são pacientes, a Covid, ela tem uma discussão hoje de se colocar, ser colocada como uma febre trombolística, tem uma característica de induzir trombos vasculares. Esses trombos, eles são disseminados, a Covid, ela não acomete únicamente o pulmão, ela acomete tudo o que é o órgão, tem pacientes, hoje não, porque a gente está num quadro, no Brasil, de vacinação extremamente satisfatório. Mas, no início da infecção e no curso inicial da pandemia, pacientes que morrem falecem com falência múltipla de órgão. Então, você tem, de fato, um acometimento sistêmico, não exclusivo do pulmão, e esse acometimento se dá por processos de formação de trombos vasculares e de geração de falta de oxigenação desses títulos. Então, se você obstruir um vaso, toda a ramificação venosa, arterial, desse vaso, ela vai ser comprometida, e você não vai ter oxigenação desse órgão, e você vai levar um quadro de hipofsia. Então, se for um ritmo, vai levar uma disfunção renal. Se for um pulmão, você vai ter um comprometimento respiratório. E isso tudo converge para o sistema cardiovascular. No final, é um paciente que vai ter um problema de parada cardíaca. Então, a questão toda é que a COVID, ela tem esse cenário, ela é uma doença trombolítica. E toda a literatura mostra mecanismos diretos de ação do vírus na formação de trombo vascular. Essa é a característica central, a partir do qual você consegue entender todo o cenário clínico, todo o cenário de doença promovido por esse vírus. Agora, professor, essas pessoas que foram acompanhadas no hospital, os que conseguiram sair do hospital, eles vão ser acompanhados depois pela pesquisa? Ela continua para saber se o sistema imunológico deles conseguiu reativar essa defesa de uma forma satisfatória e não inflamatória? Todo estudo, ele envolve um protocolo de ética. Então, a gente tem que embasar isso de uma forma muito apropriada. Aí, isso tem uma demanda de tempo. Então, a gente, em paralelo, não com os mesmos pacientes, a gente tem um projeto estudando pacientes com reinfecção. E mais ou menos toca a pergunta que você fez. Saber se esses quadros de infecção, você tem vários cenários. Você tem pacientes que, no primeiro evento de infecção, controlou. No segundo evento, gerou uma doença grave. Você tem pacientes que, no primeiro evento de infecção, teve a doença grave. E, no segundo, teve uma doença moderada para grave. Então, a gente está interessado em entender o impacto da primeira infecção no sistema imuniditado. Então, assim, a gente está passando por uma crise, hoje em dia, de influência. Ela é atípica, num período que não costuma vir na intensidade que está dentro. Então, existem todos estudos de epidemiologia que serão feitos para saber se esses indivíduos que estão tendo gripe, que são indivíduos que tiveram covid anteriormente. É isso. À luz do que a gente mostra, faria o sentido. Teve covid, teve um comprometimento, uma atrofia desse sistema imunitário. E, agora, esse sistema imunitário vai ter dificuldade de combater outras epidemias. Então, isso pode ser que seja, de fato, recorrente em várias epidemias daqui para frente. Então, esse é um ponto muito importante que merece atenção em termos de epidemiologia e saúde pública. Agora, professor, o nosso sistema imunológico, os estudos cada vez mostram mais isso, né? Que pessoas com o sistema imunológico com funcionamento correto, saudável, elas raramente ficam doentes, né? Existe algum tipo de atitude que a gente possa ter para manter o nosso sistema imunológico funcionando bem? Ou isso é da nossa genética? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Bem, isso é genética. Isso, essencialmente, é genética. O que faz o ser humano, ele é composto por uma organização social de indivíduos que variam de um para o outro. Então, isso se chama polimorfismo genético. Se você comparar irmãos da mesma família, da mesma casa, são indivíduos que se comportam completamente distinto. Um surto epidemiológico, um pega a Covid e convive no mesmo ambiente. Um pega a Covid com sintomas clínicos, o outro sem assintomática, sem sintomas, manifestação nenhuma da doença. Um pega a gripe primeiro, o outro pega a gripe depois, estando no mesmo contato social. Então, assim, o sistema imunitário, ele tem uma essência genética. Agora, essa sua pergunta, ela é resolvida da seguinte forma, vacina. Então, em termos de sistema imunitário, a gente pode promover uma isonomia de eficiência através das vacinas. A vacina é a grande revolução da saúde pública na humanidade. Então, a partir do momento que as vacinas foram criadas, você teve um salto na qualidade de vida e uma expansão exponencial dos habitantes do planeta Terra. Então, a vacina é, de fato, a resposta para a sua pergunta. E hoje, com o advento dessas vacinas genóficas, RNA, DNA, vacinas recombinantes, isso vai, de fato, acelerar. Elas estavam já sendo desenvolvidas e houve um processo mais acelerado, tendo em vista a pandemia. Uma vez agora que elas foram aprovadas, elas são vacinas fáceis de você, tudo genômica e em software, você consegue manipular uma máquina para fazer um RNA, um DNA, da forma que você quiser. Então, essas vacinas são fáceis e rápidas e elas estão sendo utilizadas até agora na aprovação de vacinas para combater o tumor. Então, a gente vai ver agora um grande avanço na aprovação comercial dessas vacinas. Isso é, diria-se, um legado que se tem da COVID, né? Para que, talvez, a gente tenha um grande salto e, mais para frente, todas essas doenças infecciosas sejam sanadas com diferentes terapias vacinais, formulações vacinais e, para ser mais preciso, colocando em voga a questão da era genômica vacinal, que, antigamente, antes da COVID, isso ainda tinha uma discussão, colocar um gene no ser humano, isso pode levar à mutação e tal, mas, hoje em dia, sabe-se que isso é extremamente protegido e que isso não acontece. Então, elas têm, são salvaguardadas e, a partir de então, a gente vai ver esse salto em termos de saúde pública. Agora, pelo que o senhor estudou até o momento sobre a COVID, nós devemos ter uma vacinação anual, como é a da gripe? O senhor acredita nisso? Sim. Sim, de fato, todas as setas convergem para esse entendimento. A memória, a memória, quando a gente fala de memória imunicentária, imunológica, a gente está falando isso. A capacidade que você tomou a vacina agora, ou foi infectada agora, se você, daqui a um ano, vai reagir bem a esse organismo sexual, desses vírus, ou não. Isso se chama memória, diferente da memória que a gente tem no sistema nervoso. Então, no sistema imunológico, a gente, vários estudos, e são estudos muito importantes, mostram que você, de fato, pacientes que adquirem a infecção, eles apresentam e que controlam. Isso é importante dizer que existem diferentes cenários. Existem cenários de indivíduos que foram graves, adquiriram a doença grave, têm alta no hospital e são reinfectados. Eles têm comprometimento de memória imunológica. Mas os indivíduos que não passaram por cuidados clínicos, e muitos dos quais controlaram naturalmente a infecção, eles conseguem manter a memória imunitária. E a vacina, de fato, ela faz isso em todos os indivíduos. A vacina é uma formulação e ela é um contato do indivíduo com as propriedades desse vírus, numa condição extremamente protegida, salvaguardada, onde esse contato não vai induzir a doença, por se tratar de uma formulação com moléculas do vírus, não é o vírus nativo, o vírus vivo, capaz de induzir a doença. E você vai agora, nesse cenário protegido, evocar boas respostas, não aquelas que a gente tem no indivíduo grave, de hiperreatividade, etc. E agora, quando esses indivíduos vacinados forem entrar em contato com o patógeno aqui na rua, no ambiente social, você vai ter agora uma resposta de proteção. Então, tem estudos que dizem, e de forma convincente, estudos relevantes, que, de fato, essa imunidade começa a decair com o passar do tempo. Então, isso explica a necessidade de você ter vacinas, doses repetidas ao longo de frequência. Estimula-se que, sabidamente, as vacinas anuais vão fazer parte do nosso dia a dia. E o outro caráter a ser colocado em questão é a mutabilidade desses vírus. Então, hoje a gente já tem uma nova variante, né? A gente ainda não sabe se ela, de fato, induz gravidade ou não. A gente não sabe se as vacinas existentes são capazes de contê-las ou não. Ela está muito representante, e são a gente dentro de uma semana para cá. Então, a gente ainda está no período de estudo. Mas isso vai ser o nosso cotidiano. Então, a gente, de fato, não é nada surpreendente a gente ter o surgimento de novas variantes e de variantes que, cara, ocasionam um escape vacinal. Isso é passível de acontecer e provável. É possível e provável. E essas vacinas agora, como foram aprovadas, e elas já têm toda uma estrutura, uma arcabouça de formulação, agora fica fácil você introduzir essas variantes e você tem uma resposta da humanidade em questão de um mês, dois meses a qualquer variante que surja. Com certeza, não é o cenário que a gente teve no início dessa infecção, onde a gente levou mais um ano para ter uma vacina. Agora, a resposta vai ser muito rápida. Bom, professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. eu queria agradecer muito a sua participação, pelos esclarecimentos e parabéns pelo estúdio, que o senhor continue trazendo mais informações para a gente em breve. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor. Nosso debate de hoje vai ficando por aqui. Para assistir de novo, é só acessar as nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho